Luz do mundo, vieste a terra Pra que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para postrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eterno Rei, exaltado nas alturas Glorioso nos céus Humilde vieste a terra que criaste Por amor pobre se fez Vim para adorar-te Vim para postrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para postrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para mostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te 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 Vim para dizer que és meu Deus E vão adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar a pergunta Metenas Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Tchau